A CIDADE NO BRASIL Está quase de madrugada e eu ouvi alguém dizer Dagny, Dagny, e só pode ser Tessa ou a minha mãe O que foi? Oh, você me chamou? Não Será que foi Tessa? Oh minha filha, eu não ouvi, eu estou lendo o livro Dagny apareceu do nada na sala perguntando se alguém havia chamado ela Mas eu não ouvi nada Eu juro que eu ouvi alguém me chamar umas duas vezes, você ouviu? Eu ouvi Eu juro que eu ouvi alguém me chamar e agora não foi ninguém Vê lá com a Tessa Tessa! 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 Você me chamou? Não Será que foi Fantasma? Para! Para que eu tenho medo Agora eu ouvi Agora eu ouvi Eu ouvi Eu ouvi O Fantasma começou a chamar de novo Ai O que que é, gente? Ai, sim, o Fantasma chamou o nome da sua irmã, pelo amor de Deus O Fantasma está vindo do meu quarto agora, Tessa As duas pessoas que infelizmente são parentes minhas começaram a surtar por causa de um suposto fantasma que apareceu na casa Eu mesma vou averiguar essa situação de perto Ai, não acredito Oi, Tessa Cala a boca Isso parece um fantasma para você, Dagny? Mentira! Que... Era isso? Era o Gabriel me chamando Eu esqueci que a gente estava em chamada Essa quarentena está fazendo muito mal para vocês Ah, chocada! De novo Pra surpresa de vocês Eu fui cancelada Só mais uma vez E agora me mudei Pra morar com minha irmã Que provavelmente me quer morta Mesmo que ela seja minha irmã E se você pensou que isso para por aí Em algum momento a mãe que a gente odeia vem morar aqui Drama Gritaria e confusão Se eu fosse você, não pedia não Ah, 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 ah Ontem à noite eu vi alguém me chamando e não era ninguém aqui de casa Eu não queria considerar essa possibilidade, mas eu acho que tem fantasmas na casa Eu mal consegui dormir e agora vou ver o que eu posso fazer. Tá fazendo o quê? Eu vou procurar um médium. Pra quê? Por causa do fantasma que tava me chamando. Você realmente tá achando que tem um fantasma aqui? Tessa, é super possível. Impossível alguém me chamar e não ser ninguém. Quando alguém te chama, não é alguém? Sim. Tá, e o que você faz quando alguém te chama e não é ninguém? Ué, eu não faço nada porque não é ninguém. Minha irmã teve a impressão de que alguém tava chamando ela dentro de casa e ela cismou que é um fantasma. Eu não acupo, se eu fosse desocupada eu faria a mesma coisa. Ai, Tessa, e se alguém morreu aqui e agora, sei lá, viu que eu tô famosa e tá querendo entrar em contato? Dagnia, a única pessoa que vai morrer é você e quem vai matar sou eu. Para com essa história de fantasma. Ai, que eu não vou mentir, eu tô morrendo de medo. Olá, Dagnia! Oi, Mad, eu sou o Hernando Batista. Olá, como você está? Ai, eu tô morrendo de medo. Se não fosse a quarentena, eu teria ido embora daqui. O que aconteceu? Então, eu tava em chamada de vídeo com o meu assistente e eu vi uma voz dizer tipo, Dagnia, Dagnia! E aí não era ninguém. O câmera do reality show ouviu, minha mãe que tava na sala, ela não ouviu e nem a Tessa. Mas como era essa voz? Era a voz de homem ou a voz de mulher? Dagnia, Dagnia! Fãs. Né, como se eu estivesse chegando no aeroporto. Não, mas não digo a entonação. Era uma voz masculina ou feminina? Eu não tô sabendo como é que era a voz que me chamou e... Dagnia! Ai, gente, para! Ai, não, gente! Tá, sei lá, eu acho que talvez seja um homem. Querida, quantas vezes você ouviu alguma voz te chamar antes e não era ninguém? Eu acho que toda vez que me chamaram era alguém. Sei lá, mas nem todas as vezes eu virei pra olhar quem era que tava me chamando, né? Porque às vezes é, sei lá, um fã chato pedindo pra eu divulgar uma vaquinha. Se de fato fosse um fantasma, quem você acha que poderia ser? Ai, um fantasma? Quem seria? Ela com certeza vai dizer que é o ex-marido dela, ó. 3, 2, 1... Meu ex-marido! Gente, será que é ele? Tentando, sei lá, tipo, anunciar um retorno? Eu tô chocada com a possibilidade de que meu ex-marido tenha voltado pra poder me assustar. Ah, mas você acha que ele quer, tipo, sei lá, me matar ou possuir minha irmã Tessa? Dagny, não. A gente não tem certeza de quem é esse ser de fato. Mas você ouviu alguma coisa. Tem também a possibilidade de que você possa ter tido a impressão de que alguém te chamou, né? Eu te falei isso, né? Tá, eu tô te ligando porque eu quero saber como que eu expulso um fantasma daqui, mesmo que a gente não tenha certeza. O objetivo é chutar o traseiro do meu marido pra bem longe daqui. É, bom, é muito simples. É só você pedir pro fantasma sair. Ai, mentira que é só isso. Sempre que você se sentir insegura. Ai, eu tô chocada. Os homens têm muito o que aprender com os fantasmas. Tá, ó, vou tentar. Sai! Sai daqui agora! Sai! Eu não aguento mais, minha irmã. Vocês querem, por favor, respeitar o isolamento social pra essa pandemia acabar logo? Sai! 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 Tá bom. Quem te gritaria é essa? Tô no telefone, pelo amor de Deus. Eu tô expulsando o fantasma. Ele provavelmente tá bem longe agora. Sai! Ai, sai, por favor. Sai! Já que não tem fantasma nenhum, eu resolvi trolar minha irmã. E se antes não tinha, agora com certeza vai ter. Eu chamaria de atividade testa normal. É o celular dela. Eu vou deletar o meu número de contato e ligar pra ela de forma restrita. Obrigada, médium, pelo seu tempo, tá bom? Muito obrigada mesmo. Tchau! Qual é o número restrito? Alô? Do nada, meu celular começou a tocar e era o número restrito e foi bem na hora que eu expulsei os fantasmas. Alô? Takne... Takne... Quem é? Sete dias... Ai, meu Deus, o Edgar é você, não é? Sim! Sim! O Edgar, meu ex-marido, me ligou. E a parte mais assustadora é que ele tá morto. Aposto que ele tá com inveja porque eu fiz o TVZ. Alô? Takne... Edgar, pelo amor de Deus, Edgar, me deixa em paz. Ai... Edgar, pelo amor de Deus, Edgar, me deixa em paz, Edgar. Ai... O que foi? Ai, só eu. Ai, mentira, eu não acredito. O que é essa? Tadinha, eu fiquei com pena. Mas os poucos segundos da trollagem valeram super a pena. Tá vendo? O único fantasma aqui sou eu. Não quero mais papo. Eu tô chateada com você. Eu tô chateada. Vê se eu tô rindo. Para! 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 Ridícula você, Telson. Ah! Ah! E aí E aí